Vinde a mim que eu vos farei pescadores Vinde a mim que irão em meu nome Vinde a mim que eu vos farei pescadores Vinde a mim que irão em meu nome Dança a rede nesse mar para almas alcançar Vinde a mim que eu vos farei pescadores De homens pescadores De almas pescadores De homens pescadores De almas Vinde a mim que eu vos farei pescadores Vinde a mim que irão em meu nome Dança a rede nesse mar para almas alcançar Vinde a mim que eu vos farei pescadores De homens pescadores De almas De homens pescadores De almas Vinde a mim que eu vos farei pescadores 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 Te ajuda pra puxar Peixadores de almas 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 E aí E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, paz seja convosco! Bom, estamos aqui em mais um Kuto Kids, que será um Kuto Kids sensacional, hein? Hoje, queremos mais um episódio da nossa série, Ir Mais Fundo. Bom, mas não fiquem tristes que será o último episódio, isso na verdade é até uma coisa boa. Se você chegou até aqui, o último episódio, significa que você estava assistindo todos os nossos Kuto Kids e estava acompanhando toda essa nossa jornada que fizemos nessa série. Então isso significa, isso é uma coisa muito boa, significa que você está atento nos Kuto Kids. Bom, mas que nem eu falei em todos os Kuto Kids, se você costuma assistir os Kuto Kids, você sempre escuta falando. Gente, compartilhe os nossos Kutos com as outras pessoas. Não esquece de compartilhar com sua mãe, com seu pai, com seus familiares, com seus amigos. Isso é uma coisa super boa que vocês fazem. Eu sempre falo isso para vocês. Então, não custa nada você só apertar aquele botãozinho ali e escolher por onde você quer compartilhar e para quem você quer compartilhar. Então, gente, dá essa ajuda aí para a gente. Compartilhe nosso Kuto Kids para todas as pessoas, deixem o seu like e se inscrevam no canal, hein? Isso é uma coisa super importante, tá bom? Então não esquece de fazer tudo isso aí. Beleza. Agora que você já fez todo esse processo, chama aí todo mundo que está aí em casa, sua mamãe, seus papais, até os seus vizinhos. Que a gente vai orar e já vai dar início a nossa palavra, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor vá abençoar o nosso Kuto, Pai, que venha a ser um Kuto super abençoado. Que a gente venha a entender a palavra que o Senhor quer passar para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Esse será o nosso último episódio. Águas nos ombros, águas que passam já pelas nossas cabeças. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como está o seu nível de intimidade com Deus? Isso mesmo, aquela mesma pergunta que eu tinha feito lá no primeiro episódio. Bom, com certeza, o seu nível de intimidade com Deus pode ter melhorado, certo? Depois de todo esse processo que nós passamos, que foi água pelos tornozelos, que foi quando nós demos o nosso primeiro passo para ter uma intimidade com Deus. Foi quando nós decidimos a viver essa aventura com Deus, a querer saber mais sobre Deus. Depois, nós fomos para as águas nos joelhos. Que foi a segunda etapa. Depois que nós já conhecemos sobre Deus, foi quando as coisas começaram a fazer mais sentido no nosso coração. Foi quando as coisas começaram a clarear para a gente. Depois, foi água nos lombos ou até águas nas cinturas. Foi quando Deus nos encorajou e nos deu mais forças e coragem para a gente poder ir mais fundo e cada vez mais fundo. E não ter medo de compartilhar a palavra dele. Então, gente, agora nós já estamos na nossa última etapa. Nas águas nos ombros. Olha a altura que a água já está, gente. Olha o tanto que Deus já te ajudou a chegar até aqui. Bom, agora você só vai conseguir passar as águas nadando e você vai precisar da ajuda de alguém. Porque agora se você cair, é o nível mais arriscado ainda. Bom, então eu tenho certeza que a sua intimidade com Deus melhorou bastante, gente. Pensa aí comigo. Desde o primeiro episódio até aqui. Você acha que melhorou? Pensa com vocês. Se melhorou bastante? Se melhorou um pouquinho? Ou mais ou menos? Bom, é claro que mesmo depois de você ter feito todo esse processo que a gente falou durante essa série, você ainda não esteja craque. Porque para você ter mais intimidade com Deus, gente, isso vai levar tempo. E isso depende de você querer aprender mais e se dedicar para poder viver mais experiências com Ele. Porque assim você vai descobrindo cada vez mais coisas sobre Deus e vai ter uma intimidade com Ele super maravilhosa. Entendeu? Então aqui a gente deu os nossos primeiros passos. A gente falou para vocês como vocês podem começar essa jornada. Como vocês... Como vocês podem fazer para você chegar no nível de intimidade com Deus muito, mas muito, mas muito bom. A gente deu para vocês os primeiros passos. Agora, vocês vão precisar continuar, gente. Continuem firme nessa sua jornada. Porque Deus vai estar sempre com você. Ele já te fez chegar até aqui. E agora Ele tem muito mais coisas esperando por vocês. Muitos mais milagres irão acontecer na sua vida. Basta você acreditar e querer que Ele mude a sua vida por completo. E querer que Ele entre no seu coração e te ajude a chegar cada vez mais fundo. A compartilhar a palavra de Deus. Agora, tudo está nas suas mãos. E aí, você vai querer ou não ter mais intimidade com Deus e sair aí mundo afora para poder pregar o Evangelho dEle. Bom, então é isso, gente. Vocês nunca podem desistir. Depois de vocês fizerem todo esse processo, não seria legal vocês desistirem no meio do caminho, certo? Então continue orando e buscando mais de Deus para que Ele possa te ajudar cada vez mais, hein? E ó, lá em Ezequiel 47, 5. Não, Ezequiel não, gente. Desculpa. Em Isaías 43, diz assim. Que quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quem é que estará com a gente quando nós passarmos pelas águas? É Jesus. Isso mesmo. A mesma pessoa que te ajudou a chegar até aqui. Até ir mais fundo. Ele não vai te abandonar aqui no fundo, gente. Se Ele acompanhou desde lá do raso, desde quando você deu o seu primeiro passo para entrar na água, por qual motivo Ele iria te deixar agora no fundo? Aliás, Ele é o seu pai. Ele nunca vai te abandonar desse jeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Espero que vocês tenham gostado de viver novas experiências. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série que nós explicamos para vocês como podemos ter uma intimidade melhor com Deus. Espero que vocês nunca desistam, hein? Fiquem firme, gente. Fiquem firme. Porque agora vai ser o momento que mais vai ter dificuldades para você ter mais um nível de intimidade com Deus. Agora vai ter mais ondas. As ondas vão vir cada vez mais altas em cima de você. Entendeu? Então, pode ser que quando você for pregar o Evangelho, as pessoas às vezes não querem ouvir ou as pessoas dêem risada da sua cara. Mas o que te torna filho de Deus e um grande guerreiro é você nunca desistir. Você nunca desistir porque você sabe que Deus tem um grande propósito na sua vida e na vida daquela pessoa que Ele te fez falar o Evangelho para ela. Então, não desistam, gente. Por mais que isso possa ser uma caminhada complicada, pode ser muito difícil. Mas o importante é vocês continuarem firme e nunca mais desistirem do caminho que vocês querem seguir, hein? Bom, basicamente esse foi o nosso culto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse, infelizmente, foi o nosso último episódio. Mas, ó, não fique triste. Depois nós teremos muitas outras séries, muitos outros culto kids que serão também super demais. Nós ensinaremos cada vez mais sobre Deus para você que quer aprender cada vez mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se dediquem, hein? Então, gente, outra coisa também. Não se esquece de deixar o seu like, hein? Para você que não deixou lá no começo o seu like, para você que não se inscreveu, ainda não compartilhou nosso culto, não esquece de fazer tudo isso aí, gente. Isso daí é super importante. Então, recado dado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, hein? Agora, falou, gente. Não vemos nas brincadeiras, hein? Tchau! E aí, galera? Paz seja convosco. Estamos aqui em mais um Hora Gamer. E dessa vez, com convidados super especiais, hein? Estamos com a Quadrangulina! É! Paz seja convosco. Eu cheguei aqui, nós vamos ganhar as meninas! E também estamos com o Caco! Olá! Paz seja com todos! Eu sempre ganho, você sabe, né? Gente, não esquece de deixar aí nos comentários, hein? Quem você acha que vai ganhar? Quadrangulina! Eba! Eba, ó! Esse culto vai ficar da hora! Vai começando a colocar o chat aí, vai! E vai! Quadrangulina! O pessoal que tá assistindo aí! Os juniores que estão assistindo, né? Ou o Caco que vai ganhar! Eu acredito que eu vou ganhar a Hora Game? Hora Game? A Hora Game! Eu pensei que era Game Over! Ai! Ai, 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 viu? Bom, mas vamos lá, hein, gente! A nossa brincadeira de hoje é a corrida dos copos! Vocês conhecem bem, né? É colocar... O copo vai sair correndo? Não, quadrangulina! Como que é, então? A brincadeira é o seguinte! Esse copo azul precisa estar aqui em cima! E depois aqui embaixo de novo! Ah, entendi! Entendeu? Vocês precisam passar copo por copo! Até ele voltar à posição inicial! Entendeu? Entendi! Entendeu, Caco? Não! Ó! Assim? Isso, assim! Não pode, hein, Caco! Vamos lá! Você tá rindo? Não é, não! Fala a verdade! Torce aí que esses dois vão me deixar tanto! Vamos lá, hein, gente! Coloca aí pra quem vocês estão torcendo! Time da quadrangulina ou o time do Caco! Vamos lá, hein! Vai ter tempo? Vai começar, vai começar! Vou contar, hein! Em três! Três! Dois! Um! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos, Caco! Vamos, Caco! Vai com a quadrangulina! Você consegue! Gente, quem vocês já sabem que vão ganhar? Gente, não esquece de colocar aí nos comentários, hein! Caco! É um por vez, Caco! Ó, gente! O Caco tá trapaceando, hein, gente! Não! Vai ter que voltar, hein, Caco! E agora, Caco? Não, vai ter que voltar tudo de novo, Caco! Vamos lá, quadrangulina! Você consegue! Você consegue, quadrangulina! Vamos lá, quadrangulina! Vamos, quadrangulina! Gente, o Caco tá trapaceando, hein, gente! Pode isso, gente! Vai, quadrangulina! Só mais uma, quadrangulina! Uhul! Então, gente, foi isso! A quadrangulina venceu essa brincadeira, hein! E batudei participar! Mas eu quero mais! Você quer mais, quadrangulina? Vamos ter mais! Vamos ter outra brincadeira! Eu quero uma chance! Sim, Caco! Você vai ter a segunda chance, hein! Uma revanche, Caco! Tomara que você vence agora, hein, gente! Coloca aí nos comentários de novo pra quem vocês estão torcendo, hein! Vamos lá pra segunda brincadeira! Estamos aqui, então, na segunda brincadeira do Hora Gamer! Dessa vez, a brincadeira vai ser a Torre dos Copos! Vocês já sabem, né, a Torre dos Copos! Você vai formar uma torre e depois vai desmontar! Quem fizer isso primeiro ganha! Tá preparada, quadrangulina? Sempre preparada, aliás! Eu tô amando tá aqui, viu! Vamos lá! E você, Caco? Tá preparado? Sempre pronto para os desafios! Então, gente, vamos ver quem vai vencer, hein! Já coloca aí no chat pro time que você tá torcendo! Time do Caco... Eu! Ou o time da quadrangulina! Sou eu! Coloca o like aí, vai! Começa a compartilhar! Então vamos lá, hein! Tá valendo em 3... 2... 1! Vamos lá! Vamos lá, Caco! Vamos, quadrangulina! Gente, é sim com a primeira fileira, tá bom? Vamos lá, gente! Quem é que tá vencendo? Quem é que tá vencendo? Vamos lá! Coloca aí no chat, hein! Coloca aí no chat! Vamos lá, quadrangulina! Cuidado pra não cair, hein, quadrangulina! Vai, quadrangulina! Você consegue! Eita, Caco! Derrubou tudo! Pega rápido, Caco! Pega! Vai, vai! Você consegue, Caco! Vamos! Eita, quadrangulina também derrubou, gente! Meu Deus! Isso tá super corrido, gente! E agora, e agora, e agora! Vamos, Caco! Vamos, Caco! Você consegue! Eita, quadrangulina! Deixa eu cair de novo! Vamos lá, Caco! Vamos lá, vamos lá, Caco! Vamos lá! Ih, a quadrangulina venceu! Calma aí! Vamos esperar o Caco terminar! Calma aí! Ele tá acabando! Vamos esperar! Só mais um pouquinho! Eu acho, Caco! Tá acabando! Eu tenho que virar dois, Caco! Calma aí! Tá caído! Calma! Desistiu, Caco? Vamos lá, Caco! É, Caco! É, Caco! Tá aqui, Caco! Vamos lá, Caco! Vamos ter que ser! Vamos, Caco! Vamos lá, Caco! Um, dois, três, quatro, cinco! Isso, Caco! Isso aí, Caco! Agora o último! Agora desmota, Caco! Rápido, rápido! Oh, meu Deus! Que velocidade, gente! Uhul! O Caco ganhou em segundo lugar! Enquanto isso, em primeiro lugar, permanece a quadrangulina! É, pois é! E mais um pronto pro time das meninas! E aí, quadrangulina? Como é que foi vencer a segunda brincadeira? Ai, muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom, viu? O que foi, Caco? Desanimou? E aí, Caco? Como foi as brincadeiras? Olha, hoje eu percebi que eu poderia dar o meu melhor, mas eu não consegui, mas eu acredito que na próxima vez eu vou ser convidado e eu vou ganhar, eu vou me preparar! Sim, é isso aí, hein, Caco? Nunca desista! Mas, quadrangulina, como foi estar aqui com a gente? Ó, foi muito legal! Eu gostei bastante dessa corridinha do copo aí! O pessoal de casa pode fazer também! Pode brincar na sua casa! Porque é super fácil você fazer, não é? E aí aproveita esse tempo em família pra estar compartilhando a alegria, a presença de Jesus e falar pra todo mundo que Jesus é... BOOOOO! Jesus é bom demais! Vamos cantar! Vamos lá, hein? Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Jesus é bom demais! E tchau, gente!